A candidata do deputado estadual, Reinaldo Veloso, pode chegar aqui. Passamos de palma pra ele, galera. Boa noite, equipe da Inversión. Obrigado, Donato, pela gentileza. Obrigado ao Carlos. É com muito orgulho que eu venho aqui até vocês. O Donato, que é o defensor do cantor brega, não é isso? Eu queria vir até aqui a minha primeira eleição. Nunca fui candidato a nada. Estava até receioso de ser candidato. Primeiro tive que ter o aval da minha casa pra ser candidato. Porque lá quem manda é a minha mulher, não sou eu. Então, quando ela autorizou, eu vim ser candidato. Então, tem algumas propostas. Talvez algum de vocês já tenham me visto em algumas matérias. Pela minha defesa dos animais. Eu sou lá da horda de jogar no Brasil. Onde a gente defende os animais. A gente defende o meio ambiente. A gente defende a saúde. E agora também com a pauta de apoio ao cantor brega. A tua pauta, Donato, será a nossa pauta. Eu quero aqui o meu compromisso com vocês. Que depois das eleições, vamos voltar muitas vezes aqui. E vamos montar pra manter a cultura antiga. Eu sou neto de nordestino. Conheço essa situação. Minha vozinha querida cantava músicas que vocês gostam de ouvir também. Então, é o meu compromisso com vocês, Donato. Queria deixar registrado o meu apoio. Não só o ambiente, da gente melhorar, iluminar, fazer o que puder junto ao governo do estado. Vocês vão ter um representante agora. Mas, sobretudo, o apoio ao cantor brega. É minha primeira eleição. Eu tô nisso por teologia, ideologia. Tô nisso por missão de meio ambiente, animais, cultura. Não tô nisso por grana. Não tô entrando em negócios de caras que tão aí, de político antigo. Que só querem roubar, fazer um treta. Ninguém respeita ninguém. Eu represento um novo segmento. Um segmento família. De ter pai, ter mãe. Infelizmente, a minha mãezinha morreu há pouco tempo. Com 87 anos. O que me fez muito sofrer. Mas, eu queria que eu me apresentar e pedir respeito, Donato. Não viria aqui pra enganar ninguém. Não viria aqui pra com falsas promessas. O meu sentido é de lutar por vocês. Fazer com que o cantor brega também tenha acesso. Também tenha acesso à lei da cultura. Também tenha acesso às leis existentes. E se não tiver lei existente, Donato. Nós vamos criar. Nós vamos criar de apoio à música. Não só ao cantor, mas à música brega. Porque é a cultura do povo brasileiro. De forma que eu te agradeço muito. Muito obrigado. Eu te agradeço o carinho que vocês me receberam aqui. E vocês não vão se arrepender. Não é conversa de político. Porque eu nem político sou. É a primeira vez na minha vida que eu me candidato. Tive coragem disso. De forma que eu quero externar isso. O meu respeito a vocês. E o meu compromisso com o cantor brega. Muito obrigado. Pela gentileza de me receberem aqui. Obrigado. Cabe a salva de palmas dele, galera. Obrigado. Deputado estadual, hein. Deputado estadual. O que eu estou com deputado federal. É. O número do... 70111. É muito fácil. 70111. 70111. 70111. Reinaldo Veloso. Eu tenho um site. Vocês quiserem ver a minha vida no Google. Reinaldo com Y. O Veloso com dois L's. Eu tenho um site lá que está toda a minha vida. Canal do YouTube. Nosso trabalho digno. Sério. Que não vai fazer nenhum eleitor se arrepender. 70111. É o compromisso com a música e com o cantor brega. Obrigado. 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 Que Deus abençoe o senhor. Boa sorte. Boa sorte. A Mary vai subir que ela vai...